Existe realmente um mito muito antigo de que os espaços querem-se com muita luz. Toda a gente diz, ah, aquilo tem imensa luz, vou pôr muita iluminação. Isto é um mito um pouco antigo, não é? Antigamente é que as pessoas que tinham mais posses tinham muita iluminação em casa porque a latidade não era um bem acessível a todos. Hoje em dia já evoluímos e já entendemos que o que interessa realmente não é ter muita luz, mas sim ter uma luz bem trabalhada e bem pensada para cada uma das tarefas. É muito importante termos o conceito que não é também a luz amarela em todo o lado. Há um bocadinho esta noção de, ah, a luz amarela é que é boa, é quentinha, a luz amarela é que é. Não é bem assim, não é? Na cozinha, por exemplo, nós queremos uma luz não quente, mas neutra. Mas, por exemplo, para o quarto, para uma zona de dormir, então queremos uma iluminação o mais amarlada possível. E estamos a falar de, para mim, é a partir dos 2700 K. Porque, por mim, pode ir até aos 1200 ou 1300, que é aquele efeito de vela quase, aquele efeito mais intimista e mais romântico. Porquê? Porque também tem a ver muito com a nossa maneira de estar ao longo do dia, não é? De manhã, as nossas atividades, de manhã e durante a hora de almoço, são mais energéticas. Ao final do dia, o que acontece no quarto, o que nós queremos é uma luz mais calma, mais repousante. E, então, já queremos uma luz mais tranquila e mais quentinha para associarmos ao conforto da noite. Para quem não entende muito disto, é muito fácil. Só temos que estar com atenção à unidade dos Kelvin quando compramos uma lâmpada. Se queremos ter uma luz quentinha, uma luz amarela, então temos que procurar sempre abaixo dos 3000 Kelvin, que é para ficarmos completamente satisfeitos. Se formos para os 4000 Kelvin, estamos a falar de uma luz neutra. Acima dos 4000, estamos a ir para uma luz mais azulada, aquela luz fria, a luz frigorífica, como costumamos dizer, não é? É só este pequenino pormenor que ao comprar uma lâmpada vai fazer toda a diferença no resultado final do que queremos obter em termos de conforto na nossa casa. Por exemplo, esta lâmpada. Estas são aquelas lâmpadas vintage que agora se usam muito. Eu gosto muito de ter este filamento torneado e podemos olhar diretamente para a lâmpada que não encandeia. E, por exemplo, nesta embalagem, a primeira coisa que eu vou ver é este simbolozinho aqui, que é o Kelvin dos que eu estive a falar. Este, por exemplo, seria para um candelheiro de mesa de cabeceira. Eu trouxe até aqui uns exemplos. O de mesa de cabeceira, por exemplo, branquinho, daqueles lindos cerâmicos, não é? Para este colocaríamos sempre uma lâmpada deste género, não é? Daqui, vou mostrar já agora porque ela é bem gira. Agora já se vê muito estas lâmpadas. Eu não quero outra coisa, a verdade é assim. Porque agora também já são leves, não é? Porque também já não gastam tanto. Por exemplo, para um quarto, esta iluminação é super quentinha. Ó, a luz é super amarela. Até mesmo aquele ar confortável do final do dia, acaba por ser muito mais calmante e relaxante. Para a cozinha, trouxe este exemplo que é aquelas lâmpadazinhas tubulares, que hoje em dia já são todas em LED para pôr debaixo dos armários de cozinha. Acaba por ser uma luz também menos cansativa para trabalhar. Se estivéssemos a falar de um escritório, por exemplo, também seria mais por aqui. Mais uma iluminação neutra. Por exemplo, para a casa de banho, trouxe este aplique porque achei alguma graça. Que tem a iluminação que vai para cima e que vai para baixo. Acaba por ser uma iluminação indireta. Neste caso, então, por ser uma iluminação indireta, eu diria que poderíamos pensar numa iluminação mais quentinha. Mas, por exemplo, se quisermos aquela luz fantástica das mulheres para se maquilharem, não vão pôr amarela, porque senão vai acontecer aquela desgraça quando saem para a rua. Se for a luz do espelho, estamos a falar de 4 mil. Se for uns apliques assim, só para fazer giro, só para fazer ambiente, então poderemos voltar a pôr a luz mais quentinha. Temos de fazer estas alterações de uns momentos para outros, para que isto tudo faça sentido no final. Trouxe aqui esta lâmpada, só pela graça. É uma lâmpada muito gira, porquê? Muitas vezes dizem, ah, mas aquilo encadeia, mesmo assim, tem ali no meu quarto, mas aquilo encadeia muito. Então já existem estas soluções, que é com a calota prateada, dourada ou em cobre, que faz com que a iluminação não vá para o sentido onde está a calota. Por exemplo, vou mostrar. Não vêem, neste caso a luz só vai para baixo e já não vai para cima. Isto poderá-nos resolver vários problemas, por exemplo, se tivéssemos um candeiro de teto e se achasse-me que quando estamos a entrar no quarto ou na sala, que aquilo nos está a encadear de alguma forma, porque temos muita intensidade de luz, então isto é um bom truque, porque assim já não vai ofuscar. A luz nunca vai para baixo, neste caso, neste caso estamos a falar do oposto, não é? E só vai para onde temos a área transparente. Depois ainda trouxe este, só porque achei que era giro também, que era um candeeiro. Neste caso eu acho que devia ser para uma sala, para um aparador. Aqui não é tanto a questão da iluminação, a iluminação era mais para imaginarem esta brincadeira de podermos ter a lâmpada como a fazer parte do nosso candeeiro. Por exemplo, aqui nós resolvemos o problema de estar a ofuscar com abajur, não é? Porque a partir de quando estamos a falar de um candeeiro destes, vamos colocar realmente um abajur no final. Mas hoje em dia já existem estas soluções e que nós adoramos, não é, decoradores, que é a lâmpada já é peça. O candeeiro só fica completo com a lâmpada. E por isso é que é muito interessante existirem estas diferentes lâmpadas e um pouco mais decorativas. Porque estamos a falar, não poderes ver aqui uma lâmpada daquelas básicas, não é? Não faz sentido, não faz parte do candeeiro. Assim já temos uma peça gira interessante, não é preciso termos sempre a pensar no abajur e sempre a pensar nestas coisas. O mundo da iluminação é realmente o mundo, mas a verdade é que tem muito para brincar, tem muita coisa que acaba por ser divertida para podermos descobrir e diferenciar os nossos passos de todos os outros. Porque a luz vai sempre mexer no nosso bem-estar, no nosso sono, na nossa produtividade. Por isso é importante realmente pararmos um bocadinho para pensarmos na iluminação como um componente dos mais importantes do nosso projeto. E tal como existe uma lâmpada para cada ambiente, existe também uma LAM para todos, em todos os momentos. LAM para todos, em todos os momentos.